Olha aí pessoal, cada pepita linda, cada local é um teor diferenciado, esse aqui é um teor 98 por aí, outras pepitas aqui mais branqueada, teor 96, vai cair no teor, mais esverdeado também, vai cair no teor, que é um teor com mais cobre, mais branco, mais prata, então o vídeo de hoje eu vou para um local muito top, passar o aparelho, segue nós, se inscreva no canal e deixa seu joinha, lasque o dedo no joinha, bora lá para o vídeo, então aqui eu estou com a mil, deixo ela, para quem nunca usou, eu deixo ela todinha assim, vou fazer o balançamento de solo, fiz o balançamento de solo, ela parou de chorar, vou tirar dois, agora vamos ver aqui, tem ferro, vamos ver se tem ouro, vou tirar o ferro, ó, ele só canta, agora eu tirei, ó, só vai cantar um até o ouro, ó, Olha que legal, cara, aqui tem um, aqui é onde a equinox cantou, ó, para cá ele vai voltar, mas não canta, só canta para onde está o ouro, ó, agora aqui, ó, vai cantar para os dois lados, tem ferro e ouro, ó, Onde você for, você acha, ó, Eu vou cavar, E aqui é a máquina que quebrou o barranco, né, então, O barranco veio bem, olha, chega a sair fogo, Vamos ver se vai passar para o barranco, Ó, a anel está pegando, mas já saiu algum, ó, Aí você quer saber mesmo, Ó, o ouro está aqui, ó, É, ele está cegando, ó, Ele está fundo, ó, Não, ele só vai fazer barulho para o lado ouro, ó, Bom, tá lá mais, Vou fazer aqui assim, ó, Tá um friozinho, saiu fora daqui não dá um, Nada, Isso aqui deve ter muito fagulho, porque você viu que, Já pitou até lá em cima, né, De fora a fora, A gente está pegando só, Tentar pegar algum grossinho aqui, Retarde, Tem uns cascalhão mais grosso, ó, Olha o tamanho, ó, Pessoal, se inscreva no canal aí, Olha que bonito aqui, Hum, Ó, Coisa linda, Chega a ser azulado, hein, Lindo, né, Saiu, ó, Essa aqui tem, ó, Ó, Essa tem, Tem pequena, Nossa, mas tem bastante, hein, Eu vou quebrar isso aqui, Vamos quebrar isso aqui, Pra ver, Hum, Perigoso voar no olho, Tem que ter alguma coisa, Porque tem mais lá pitando, Um pezinho dessa pedra, Rapaz, Não sabe nada, É doido, hein, A parede não mexe, não, né, Eu vou demonstrar meio, Opa, Tem nada aqui, cara, Tem nada aqui, cara, Tem nada aqui, cara, É doido É doido, Tem nada aqui, Espera aí, Opa, Opa, Tem nada aqui, Desculpa lá pra tirarmbas e Cuidado do olho, hein? A vez é um fagulhinho bem pequenininho. Faz todo esse barulho. Aqui. Olha aí. Olha aí, moço. Aqui, ó. Olha aí. Fagulhinho pequenininho, cacete. Tá dentro aqui, ó. Olha a amarela aí. Dentro. Olha aí. Ah, aqui dá pra ver. Ó. Dá mais de uma grama. Tá bom. Hã? Você consegue ver? Puxa o zoom agora pra ver. Fazer um pipitão. Caramba, cara. Tem gente que dá mais valor na pedra. Na pipita dentro da pedra, sabia? Não consigo. Ele vai amassar tudo. Aí. Essa é a ponta de bala que a turma chama. Então é isso aí por hoje, pessoal. Compartilha esses vídeos para amigos e parentes. E logo estarei postando vídeos novos. Estou em viagem fazendo vários conteúdos pra vocês. Um abraço. Olha aí que coisa mais linda aí, ó. Valeu. Brigadão. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.